Salve, salve, rap maníacos do lado de cá, rei servo, cirurgia moral. Seja muito bem-vindo ao canal Rei Servo de Deus Oficial. Aqui você vai encontrar podcasts, lives, notícias do hip-hop nacional e gringo, as melhores biografias dos rappers brasileiros e internacionais. Não perca tempo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e o mais importante, compartilhe pra geral!